Notícia, Gabi. A gente começa essa edição falando da prisão de duas pessoas e a apreensão de três adolescentes em um aglomerado aqui na região nordeste da capital. Eles tentavam vender um carro roubado no sul de Minas quando foram abordados pelos policiais. É alerta de bandido preso que eu coloco agora aqui, ó. Miltinho, a tela. A polícia militar deteve o grupo no aglomerado Humaitá, no bairro Santa Cruz. José Donizete, de 23 anos, é da cidade de Franca, interior de São Paulo. Já Renato da Silva Ezequiel, de 32, morava na cidade de Passos. Além deles, foram detidos três adolescentes com idades entre 15 e 16 anos, todos da pedreira Prado Lopes. O bando tentava vender este carro quando foi interceptado pelos militares. Os indivíduos perceberam a presença da polícia e iniciaram uma fuga. Sentido ali, complexo da Lagoinha. Os criminosos ainda tentaram fugir a pé, mas foram capturados. Quatro dos indivíduos foram presos prontamente. E esse quinto indivíduo, ele conseguiu atravessar a Avenida Antônio Carlos e se homiciar num prédio ali do conjunto IAPI. Mas foi prontamente perseguido e preso por um policial nosso no interior desse prédio. Ainda segundo a polícia, o carro utilizado pelos criminosos foi tomado de assalto na cidade de Capetinga, no sul do estado. O dono do veículo e a mulher dele foram feitos reféns, sofreram ameaças e foram agredidos. Um deles deu uma gravata, usando muita violência, deu uma gravata na esposa do proprietário do veículo. E obrigou o proprietário do veículo a deslocar com o veículo pela estrada, até sentido Cidade Franca. Em um dado momento, eles abandonaram esse casal, né? Só que antes de abandonar, amarraram os dois, numa atitude bem covarde. Os adolescentes detidos foram encaminhados ao CIA, Centro de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional. Tanto eles, quanto a dupla, que é de fora de Belo Horizonte, tem passagens pela polícia militar. Simples assim. Simples assim. Vão até o sul de Minas, que vive sendo notícia minha aqui. Vão até lá. Cidades pacatas, cidades com muito menos habitantes. Cidades tranquilas. Fazem o roubo. Andam aí 300, 400, 500 quilômetros com um carro roubado, para chegar na capital e vender por qualquer preço, vender por qualquer jeito. Sem ter que se importar se o roubo praticado lá no sul de Minas, ou no interior do nosso estado, que sabe o nosso país, não colocou em risco a vida de alguém, de algum trabalhador, de alguma criança, de algum idoso, de alguém que estava indo ou voltando do trabalho. Não, esses bandidos que nasceram nesse grande momento de despreocupação, se é que tem essa palavra, com a lei, de descrédito com a lei, com a justiça, esses bandidos estão se espelhando nos grandes nomes da política brasileira. É o que eu ouvi hoje de manhã, quando conversava com um grande advogado criminalista aqui comigo, e ele lê o telefone e dizia para mim, Stanley, sabe o que eu tenho ouvido nas cadeias, nos grandes presídios aqui de Minas Gerais? É que o cara está dizendo assim, fulano está preso? Tá, deltano está preso? Tá, ciclano está preso? Tá. Então eu estou no lugar junto com os ricos. Eu sou mais um. A diferença deles para mim é que eu sou pobre. A diferença é que eu sou pobre, que eu sou preto, que eu sou sem família, que a minha mãe, que eu trabalhava na prostituição, meu pai era índio, eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu só estou no mesmo lugar que eles, que os grandes nomes, das grandes empresas do Brasil. Então, para mim, o que faz? E detalhe, vou só bater nessa teca mais uma vez, viu, Gabriela Camargo, que é a bandeira do Alterosa Alerta, e eu não vou deixar nenhum oportunista pegar, não, tá? Já vou avisar de uma vez. Se vocês não forem reduzir a maioridade penal, que vocês pelo menos coloquem na ficha do cidadão, vou chamar assim, do cidadão, os atos praticados por eles, os atos praticados por eles, independente da idade. Para que quando ele vier a se tornar um adulto, se vingar, ele possa responder com as agravantes todas da vida que ele teve até ali. Do contrário, não tem ninguém para responder por nós, não. É um órfão, pai, mãe, parteira, deputado, senador, boa parte deles. Até hoje não vi ninguém fazer, estou procurando. Na hora que aparecer um, eu falo.